Olá, meu nome é Ricardo Guerra, sou diretor de marketing da Rede Girafas. O ano de 2015 tem sido bem interessante e tem trazido para a gente muitos desafios, principalmente em relação à invariabilidade e à dificuldade de previsão do que vai acontecer com os cenários. Isso, ao mesmo tempo, traz oportunidade principalmente para a gente que é do marketing, porque a gente precisa estar antenado no que está acontecendo no real time. Aquele avalanche de informações e atualização dos formatos de negócio, tecnologias, tem feito com que a gente precise desenvolver cada vez mais a velocidade, mais às vezes até do que o planejamento de médio e longo prazo, obviamente dentro da mesma espinha dorsal das marcas. Para 2016 será muito bom para quem aprendeu mais em 2015, mas a gente segue com essa invariabilidade de mercado. O ponto principal que a gente vem trabalhando é o relacionamento com o cliente. Na medida que os cenários se complicam, quanto mais relevância a gente conseguir em relação ao comportamento do consumidor, melhor as nossas mensagens serão aceitas e nossas estratégias mais assertivas. No dia a dia, isso se faz na análise rápida de cenários, no testar, aprender e refazer sempre que necessário, e principalmente entregar mais valor para o consumidor. Aqui no evento, minha expectativa está sendo muito bem atingida. Tivemos excelentes palestras até o momento. E como é o primeiro dia, esperamos muito mais. Obrigado, um abraço a todos. Ricardo Guerra, diretor de marketing da Rede Irafas. Obrigado, um abraço a todos.